Para, para, para! Para que ela não corre! Para! Para, bonitona! Para que ela não corre! Olha a onça parda aí, gente! Aqui no Sussuí, as bisqueteiras que andam de noite! Veja o vidro aí do carro! Olha que bonita! Que coisa mais linda! Olha! Tem duas! Olha que coisa linda! Para! Chacoalha o carro! Carro, amor! Aí, olha! Fecha o vidro! Olha a onça parda no Sussuí, olha! Olha a onça parda, olha! A onça parda no Sussuí, olha! Aí, gente!